Olá, gente! Boa noite! A Patrícia é do Kizuna JP. Hoje a gente já vai começar a nossa live. Deixa eu ir aqui e abrir para poder acompanhar também os comentários. Vamos ver. Quem estiver entrando aí, por favor, vai dando boa noite para mim poder estar escutando, tá? Para vocês, para poder começar a nossa live. Boa noite para todos, para todos que estão aqui no Japão, que estão acompanhando as lives, para todos que têm comparecido, tá? Hoje o nosso tema vai ser sobre o coronavírus e as escolas japonesas, tá? Como as escolas japonesas têm feito diante do que o primeiro-ministro ordenou no dia 28 de fevereiro, tá, gente? Rafa, boa noite. Nagoya City, muito obrigada. Nagoya é uma cidade muito bonita, gente. Eu gosto muito, tá, de conversar com as pessoas quando eu recebo boa noite, de estar falando. Quem puder deixar boa noite aí, tá? Então, gente, vamos começar com o tema da live, mas antes, deixa eu agradecer ao Portal Mia por essa oportunidade, né, por estar aqui podendo passar a notícia para vocês. Quem puder compartilhar, por favor, compartilhe essa live, porque eu acredito que tem muitas pessoas que estão querendo saber o que está acontecendo. Quanto mais pessoas ter acesso à informação, melhor. E esse sempre é o intuito do Portal Mia, está passando informações para a comunidade brasileira e latina também. Bom, boa noite, Ivani. Seja bem-vinda. Gente, então vamos lá, né? No dia 28 de fevereiro, o primeiro-ministro do Japão, ele resolveu pedir para que as escolas interrompessem as aulas, né? Porém, a gente viu que muitas escolas ainda estão funcionando. E as creches também seguiram funcionando. Então, muitas pessoas acham que ficaram na dúvida. Se veio uma ordem do primeiro-ministro de parar as aulas, por que que ainda as escolas estão funcionando, né? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Emy, boa noite. Rosiane, boa noite. Clauderni, boa noite. Adriana, boa noite. Bem-vindo a todos vocês, tá bom? Não deixe de compartilhar. Então, as escolas, o que... como que foi acatar essa ordem para as escolas, tá? Primeiro que aqui no Japão, quando o primeiro-ministro executa uma ordem, é bem diferente. A gente está em uma monarquia, sim, mas a gente tem um parlamento, as regras são feitas e elas são colocadas em cada estado, tá bom? E cada estado pode tomar a decisão necessária dentro da decisão do primeiro-ministro, tá? Então, aí a gente já define por que que algumas escolas resolveram não parar e seguir funcionando e as outras simplesmente pararam todas as aulas, tá? Muitas escolas analisaram o total de alunos. Quantos alunos há na nossa escola? Se esse é um risco muito grande. E outras escolas, por terem menos alunos, também. Vamos analisar. Tem necessidade de a gente continuar funcionando? Qual que é o risco que isso oferece para a nossa comunidade, para as nossas escolas, né? Para os nossos bairros? Porque quem está aqui no Japão sabe que as escolas recebem alunos dos bairros, tá? Então, dentro disso, tem bairros que às vezes eles estão situados em locais que está um pouco mais perigoso, que tem mais fluxo de pessoas, né? Que vêm passear para cá. Então, as escolas tiveram que analisar esse todo para poder tomar as decisões, tá bom? Deixa eu dar uma olhada aqui. Maria, boa noite. Aqui de Londres. Nossa, seja bem-vinda. Muito obrigada por estar acompanhando a nossa live. Escola brasileira em Oizu me fechou. Minha esposa teve que parar de trabalhar. E agora quem paga a escola? Quem paga a escola? Se ela trabalha para pagar. A gente já já vai falar sobre isso também, tá bom? Patrícia, muito bem-vinda, tá? Minha chará. Então, gente, as escolas funcionaram, receberam essa ordem. Algumas seguem funcionando. Outras simplesmente pararam, tá? O motivo está aí. Elas tiveram que analisar o risco, tá? Se é um local que tem muitas lojas em volta, que recebe muitos turistas, que elas sabiam que tinham um perigo de contágio maior. Então, elas resolveram, vamos parar as aulas, tá? Mas muitas mães devem estar se perguntando por que que algumas escolas estão recebendo os alunos uma hora por dia, tá? Isso está acontecendo muito aqui em Guma, porque eu moro em Guma, tá? Então, tem escolas que estão, sim, funcionando no período da manhã, apenas uma hora. As crianças, elas estão de recesso de escola, tá? Então, assim, elas não têm como ir para a escola por uma ordem que foi dada e as escolas resolveram acatar. Porém, elas têm que ter o direito do ensino, tá? Primeiro, prevalece uma lei aqui no Japão que a criança, até o chugaku, sotsugomade, ela tem que estudar. Então, a escola, ela tem que analisar isso. Então, muitas crianças, depende dessa uma hora para seguir fazendo as tarefas, para seguir tirando dúvidas. Então, seria mais uma aula de suporte, tá? E assim, também, para a escola poder analisar como que está o estado de saúde das crianças, tá? Para se, mais para frente, tiver que intervir de vez as aulas, parar as aulas, eles já vão saber que tinha muitas crianças que estavam com tosse, que estavam com um perigo maior, já estavam mais propício. Então, também para analisar o estado de saúde de cada criança, tá? Mas, dia 10 do 3, o ministro vai falar. Isso mesmo, Adriana. Na verdade, é dia 12. Ele vai fazer uma live para todo o Japão, né? Vai fazer uma comitiva e vai falar para todo o Japão. E aí, vai ser tomado o rumo que o Japão vai ter. Então, o que eu tenho que pedir é não se precipitem ainda, não entrem em pânico. Vamos esperar até o primeiro ministro falar, porque as regras deles estão sendo muito bem tomadas, tá? Inclusive, as escolas. Na escola do meu filho mesmo, eu vou dar um exemplo para vocês, que isso pode ter acontecido com muitas mamães, e eu quero que vocês compartilhem aqui, tá bom? A escola do meu filho está funcionando de segunda e quinta-feira, uma hora por dia, das oito e meia às nove e meia. E isso é para que o aluno pegue a tarefa, que já foi passada a tarefa do Yasumi para eles, e eles possam ir lá e tirar as dúvidas. Depois disso, a escola manda os alunos embora, e ela faz shodoku que fala aqui, ou seja, ela esteriliza a escola. Então, toda a escola, todas as salas, elas recebem jatos de álcool, tá? E produtos para poder esterilizar a sala. E quando passa esse produto, tem que ficar, no mínimo, seis horas vazia, porque esse produto também usado, se a pessoa inala, faz mal. Então, tem que ficar seis horas vazia a sala, e por esse motivo, que eles só estão dando suporte na segunda e na quinta-feira. Mas, tá? Mas tem mais um porém. A saúde do seu filho não é só a responsabilidade do governo e da escola. Dentro disso, a escola me ligou e perguntou se era da minha vontade que meu filho participasse dessas aulas, e se eu não quisesse mandar, tudo bem. Porque eles só queriam saber se eu ia mandar meu filho ou não, porque eles também têm que fazer o check, né? Fazer a presença, né? E saber se meu filho chegou na escola ou não. Então, se caso meu filho não chega, ele já entra em contato comigo e fala assim, olha, o seu filho não veio hoje, aconteceu alguma coisa? Tá? Então, dentro disso, a escola daqui do meu filho ligou pra mim, perguntando se era da minha vontade. E eu tomei a decisão que não. Eu não queria mandar, tá? E essa decisão eu tomei, porque os meus filhos têm bronquite, e a gente tá vendo as notícias, a gente sabe quem tem problema de asma, bronquite, coração, diabetes, pode agravar um pouco mais, tá? Mas também, isso não quer dizer que vá agravar. Então, eu me preocupando com a saúde dos meus filhos, eu achei melhor eles não participarem das aulas. Então, isso também, o governo pediu que cada pai e cada mãe fosse responsável por essa decisão. Pelo governo, ele já falou, se não quiser vir, não precisa vir. Eu acho melhor parar as escolas. Mas ele também não pode ir lá e parar totalmente. Porque igual o caso do Claudenir, que botou aqui. A escola parou, a minha esposa trabalha pra poder pagar a escola, e agora, quem é que vai pagar a escola? A filha ficou em casa, a mãe tem que ficar junto, e aí, como é que fica? Então, é um caso muito complicado, tá, gente? Mas dentro disso, a gente tem que pensar o que que é mais importante nesse momento, né? E tem que tomar essa decisão. São os nossos filhos, então, a gente tem que tomar uma decisão. Se você acha que não tem problema nenhum mandar o seu filho pra escola, porque ele tá com dificuldade em certas matérias, e é só uma hora e ajudar, mande, tá? Na escola, não vai chegar lá e ter corona pra pegar. A escola está simplesmente monitorando 24 horas, a escola, eles estão fazendo a limpeza adequadamente, tá? Eles estão recebendo os produtos do governo pra limpar, pra poder esterilizar a escola, pra quê? Também, quando o governo decidir, ó, já não tem mais perigo, pode voltar às aulas, as crianças possam voltar pra escola sem correr risco do vírus ter ficado parado ali, tá? Então, tem uma diferença bem grande nisso daí, tá bom? A Maria diz que lá, na Inglaterra, boa tarde, tô desculpa, boa tarde. A K, né, boa noite, a escola do meu filho parou e não tem previsão de volta. Realmente, K, tem escolas, tá? Que elas pararam, por mais que o Haru Yasumi terminasse no comecinho de abril, alguns professores, algumas escolas e diretores tomaram a decisão de ainda pedir pra esperar que a data de volta vai ser confirmada, tá? Mas, com certeza, dentro desse critério que eu falei pra vocês, eles estão analisando a área, qual que é o fluxo, entendeu? De pessoas, se é um local que recebe muitas pessoas, assim, visitantes, né, que vêm passear. Então, eles estão analisando tudo pra poder decidir o dia que volta as aulas. A Adriana falou do dia 10, né, que o ministro vai falar, realmente, eu, agora, desculpa, eu não sei se é dia 10 ou dia 12, mas eu acredito que é dia 12, eu estava falando agora há pouco com o Júnior do Portal e a gente comentou alguma coisa do dia 12, tá? Então, dia 12 vai ter também, ele vai fazer uma live, né, pra todo mundo, em canal aberto, falando sobre a decisão agora que vai acontecer com o Japão, tá bom? A Patrícia Mayumi falou, coronavírus está em OTA. Pois é, Patrícia, muitas pessoas estavam criticando o ato das escolas terem fechado. OTA foi uma das cidades que resolveu não fechar, infelizmente, depois desse primeiro caso, o governador de Guma e o prefeito de OTA resolveram parar as aulas da escola e, então, seguir conforme as ordens que foi vindo do governo, né? Que região de Guma você é? Eu moro em Maibachi, tá? Eu moro em Maibachi, mas eu sempre estou em contato com as escolas de Sissaki também, as escolas de Maibachi, tá? Então, a gente sempre tem conversado, eu tenho conversado bastante com as escolas dessas duas cidades, tá bom? De OTA já fica mais pro lado de Oizumi, então, acredito que mais os tradutores, as pessoas que trabalham do lado de Oizumi que está mais responsável por OTA, tá bom? Kimberly disse, quem quiser saber das mídias da Patrícia Bueno, segue o link, isso mesmo, gente, eu tenho a minha página, quem quiser entrar lá, vai ser muito bem recebido, tá bom? Muito obrigada por vocês estarem aqui e poder falar pra vocês que eu tenho também a minha página de Nihongo, é só chegar lá, tá bom? Por sorte, eu entrei no seguro-desemprego, a Patrícia está dizendo sim, tá? Então, gente, ó, antes de tudo, da gente entrar em pânico, de falar como que vai ficar, como que é isso, como que é aquilo, a gente tem que lembrar de um tempo atrás que aconteceu o Liman's Shock, né, que foi a crise que deu aqui no Japão, o Japão deu o seu jeitinho, ele deu suporte pra todo mundo, não foi o que todo mundo esperava, não foi, mas também não dá pra agradar todo mundo, e com o coronavírus não vai ser diferente se caso chegar a um ponto, assim, que o governo tenha que parar mesmo as cidades, tá bom? a Manuela falou, boa noite, boa noite, seja muito bem-vinda, a Cintia, a minha cidade é turística, tá tudo parado, as escolas, tá vendo, Cintia? Então, assim, a gente consegue ver que o governo, realmente, as escolas estão fazendo um trabalho bem minucioso e cuidadoso, por causa disso, você mesmo acabou de dizer, a sua cidade é uma cidade turística, e por esse motivo, a própria escola, a diretoria, o governo decidiu que era melhor parar, né, porque sabe do fluxo de turista e que aumenta os riscos, tá bom? E como está as escolas em AIT? Bom, as escolas em AIT também estão seguindo o mesmo critério que todos os estados, tá? A ordem foi, a partir do dia 28 de fevereiro, qualquer escola que quiser interromper as aulas, poderia ser, interromper que o governo não ia, tipo, cobrar, porque que não está dando aula para as crianças, porque tem uma lei que até o tio Gaco tem que dar aula, né? Então, o governo simplesmente para não haver processo em cima das escolas, eles deram o aval, o ok, para a escola parar. Mas, as escolas tinham que decidir como que ia fazer. Vai parar totalmente? Tem que analisar. É um local que tem muito turismo? É um local que tem fábricas, fábricas, muito fluxo de pessoas? Quantos alunos tem a sua escola? Qual é o risco que isso oferece? Então, a IT também está assim, até onde eu estou sabendo, tem cidades que parou completamente e tem escolas que estão funcionando uma vez, duas vezes por semana. E tem algumas escolas também, mamães, fiquem atentos, que no dia 26, que seria o dia realmente que a escola teria que fazer o Shio Goshi, né, que fala que é o encerramento das aulas, está pedindo para as crianças irem lá. O delay, bebê, por favor. Ok, sempre faz isso comigo. Desculpa, gente. Então, as escolas, tem algumas escolas que pediram para que as crianças comparecêssem no dia 26 para fazer o encerramento normal, tá? Mas isso também fica a critério dos pais, se quer enviar as crianças ou não. Só basta ligar. se você falar não, eu não quero enviar a minha criança, só liga, fala com o professor, tá? Da escola, o responsável pela sala, fala, olha, eu não vou enviar meu filho para a escola por questão de segurança. Não tem problema nenhum, tá bom? Essa decisão também cabe aos pais, tá bom? As creches estão funcionando, o que você acha? Hum, Manuela, diante do caso que aconteceu aqui em Guma, eu não sei, na verdade, até então eu estava assim, eu acho que não tem necessidade de parar, né? Realmente, uma criança pequena, como que o pai e a mãe vai deixar de trabalhar, tem mães solteiras que dependem da creche, mas realmente é assim, preocupante? Sim, é preocupante, mas também cabe aí aos pais ou a mãe estar de olho, né? A criança apresentou sintomas? Liga, né? Essa semana na minha página eu fiz, daqui de Guma, ainda até pedi para todos os tradutores de outras regiões pegarem os telefones, tá? Porque não adianta você ir numa clínica e falar eu acho que tá, porque não são todos os hospitais que estão com teste de Corona, então você tem que primeiro ligar para a repartição que está responsável por isso. Em Aite, o telefone que atende estrangeiro, ele também está atendendo sobre o Corona, tá? Então é só você ligar, se você não sabe falar nenhum gol, liga nesse telefone para estrangeiro, fala o que está acontecendo, sendo que eles vão encaminhar você para o hospital correto onde está fazendo o teste e ali eles vão marcar um horário para te atender, tá bom? Você vai ser atendido e com certeza, mas você tem que ligar primeiro e dizer minha criança ou eu ou quem seja, tá? A gente está com sintomas, eu gostaria de fazer o teste. Então assim, sobre as creches, desculpa, mas eu prefiro pensar assim, seria bom que todos parassem, né? Mas é uma decisão que dependendo da família é difícil de tomar. Então eu acho que a gente tem que estar mais unido e se apoiando do que bombardeando falando, não, tem que parar mesmo, não, não tem que parar e como é que vai fazer? Então, só simplesmente se você tem alguma dúvida de como isso vai acontecer, se isso vai, que problema vai te gerar, a gente entra em contato. com a prefeitura de vocês, pergunte lá, eles têm todas as informações para vocês, tá? Eles estão muito bem preparados para isso, tá bom? Vamos lá. Andréia, seja bem-vinda a estar assistindo, né? Júnior, boa noite, muito obrigada hoje pelo espaço, tá? Espero que a gente esteja sempre aqui fazendo live com vocês, tá bom? A Adriana perguntou, a província de Rocaido parou, né? Você sabe se Haiti vai parar tudo? Então, Adriana, dia 12, o primeiro-ministro vai falar qual foi a medida que eles vão tomar, tá bom? Isso diante de segurança, de bem-estar, da saúde e segurança de todo civil aqui no Japão. E quando eu falo todo, não engloba só os japoneses, engloba todos, tá? Os estrangeiros aqui também. Então, a gente vai ter que esperar até dia 12, mas eu, pessoalmente, eu acredito que a decisão dele vai ser muito sábio e é só a gente ficar de olho porque dia 12 ele vai falar, a gente fica de olho nisso daí. E se caso vocês não entendem japonês, ou provavelmente eu vou estar fazendo uma live logo em seguida aqui no portal ou então na minha página, tá? Logo mais a gente vai estar decidindo isso e passando isso pra vocês, tá bom? E a Manuela falou obrigada. Manuela, simplesmente vamos tentar, né, pedir pra que tudo se resolva, estender a mão pra quem tá precisando, gente, realmente, agora é um momento difícil, igual eu falei, tem famílias que têm condição de parar, tem famílias que não têm, mas o que a gente pode fazer? A gente pode estar ajudando, a gente pode estar dando essa, uma família que não tem condições agora, a gente pode estar amenizando essa essa preocupação deles, entendeu? A gente pode estar estendendo a mão, tem várias formas da gente ajudar, tá bom? A Adriana colocou também acho, obrigada, gente, então eu acho que é o momento de todo mundo se unir e a gente passar a segurança, tá? É o momento de ter todo mundo inseguro, as escolas estão tentando dar a maioria da segurança possível pros alunos, podem ficar seguros, tá? O caso que teve aqui em Guma mesmo, no mesmo dia, o porta-voz já falou em rede nacional em rede estadual, ele já entrou em contato no dia seguinte com todas as crianças da escola, encaminhou todos pro hospital, então foram todos feitos já o exame de corona, ainda não saiu o resultado de quem testou positivo ou negativo, tá? Mas assim, eles estão mantendo todo mundo bem informado e isso eu tenho acompanhado as notícias, o portal Mito fazendo um trabalho maravilhoso, toda vez que sai uma notícia eles estão já se empenhando em traduzir e colocar pra vocês. Tomem muito cuidado o tipo de notícia que vocês leem, porque tem sim os fake news, tá? Que deixa alguém, as pessoas em pânico, então, tomem cuidado com isso e procurem sempre notícias que vai adiantar pra você, tá? Então, as escolas eu tenho visto, assim, que depois do dia 28 diminuiu um pouco sobre as matérias falando de escola, porque pra dentro do Japão foi assim, o problema da escola, né, a segurança da escola já foi resolvida, o governo deixou em aberto, quem quiser parar, para, o pai e a mãe, né, a família que não quiser encaminhar a criança pra escola, ela pode decidir isso, botou os canais, abriu linhas telefônicas dentro das prefeituras pra atender as pessoas, já decidiu quais são os hospitais que vai estar responsável por fazer o teste de receber, então, assim, na escola, se a escola do seu filho ligar pra você e falar, olha, a gente tá atendendo uma vez por semana, seu filho vai querer participar ou não? Só, tem que decidir, mãe, pai, é a única coisa, né, você decide, é o momento de eu mandar meu filho pra escola? A sua condição, deixa você fazer, deixar o seu filho em casa e ter que um adulto parar pra ficar com a criança? Não, se não, a escola tá ali, ela tá funcionando, ela tá pedindo pra colocar, tá? Tem algumas escolas brasileiras que eu fiquei sabendo que não ia parar e agora resolveram parar, gente, tá todo mundo pensando no que é melhor, tá bom? No que é melhor e eu, sem margem de dúvidas, assim, eu tô prestando atenção nos jornais, tô sempre entrando em contato com a escola, eu indico também, se você tem o seu filho na escola e você tá indeciso com isso, liga, tá? Cada professor já recebeu um manual de como deve agir, o que pode ser feito, o que não pode. Então, se você tem alguma dúvida, entre em contato com a escola do seu filho, porque com certeza eles vão saber a melhor forma de estar conduzindo vocês, tá bom? A Fátima, Yoshida de Oizumi Mate, boa noite, gente, tem alguma pergunta a mais? Se eu deixei passar alguma informação, né? Se vocês quiserem fazer pergunta, é só perguntar, né? Pessoal que tá em Haiti, essa semana, vocês tiveram uma semana meio tensa em Gamagori, mas, né, tá tudo resolvido também, ainda bem, e essa semana foi aqui em Gung, em Ota, mas também já foi tudo resolvido, inclusive hoje eu tava passando numa avenida que tem aqui, e eu vi a placa lá do bairro, que está localizado a creche, tava tudo tranquilo. Ana Maria, boa noite, a verdade não dá pra acreditar em tudo como papel higiênico, o japa se colocou. Olha, eu também pensei, quando minha mãe ligou pra mim, falou, vai comprar papel higiênico, eu falei, meu Deus, mas eu tenho tanta coisa primeiro que eu deveria te comprar, né, papel higiênico, até porque as privadas já contam aquele negócio que sai ali, se não tiver papel, dá tudo certo, acaba dando tudo certo também, né. A Lia falou, boa noite, boa noite, sejam bem-vindas. Então, gente, o tema da live hoje foi esse, né, como as escolas estão agindo com o coronavírus. O governo pediu pra parar? Pediu pra parar, mas essa é uma decisão que cada estado também, cada governo deve tomar, para ou não para. Envolve muita coisa, tá, envolve, é, quando a gente coloca o filho na escola aqui, todo mundo acho que escreveu, né, um papelzinho pra dizer onde o pai e a mãe trabalha, de que hora que ela trabalha, qual é o tipo de, né, de, 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 contrato que você tem. Então, a escola, ela tem toda essa responsabilidade, né, não é simplesmente falar, eles mandaram parar, vão parar tudo, e não me importa se o pai e a mãe vai ficar empregados, se eles não vão perder o emprego ou não, vamos parar porque o governo mandou. Não, eles vão analisar tudo, tá, e analisar inclusive o bairro, é seguro, não é? Tem muito turista, não tem? Então, né, tem que, tem que pensar que as escolas estão tomando cada passo corretamente, tá? A Suzana Feira, o que acontece com quem testa positiva para o coronavírus? Parece que fica de quarentena em hospitais. Bom, Suzana, a gente vai fugir um pouquinho do tema, tá? É o seguinte, o coronavírus, assim como a influenza, tá, é um vírus muito parecido com uma gripe. O único problema é que, infelizmente, assim, teve algumas mídias que enfatizou muito o negócio das mortes e que dá isso, que dá aquilo, mas se a gente for ver um gráfico, tá, um gráfico de qual é a possibilidade de você morrer pelo corona e qual é a possibilidade de você morrer pela influenza, pelo ebola, pelo MERS, entendeu? O corona segue lá embaixo, gente, é 2%, e isso para quem tem problemas sérios de saúde, sérios mesmo de saúde, entendeu? E, por enquanto, tá sendo que nem a influenza. Testou positivo? Se o seu caso não for grave, 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 olha, tá aqui, o remédio ainda não é um remédio igual da influenza que tem um remédio próprio já para a influenza, mas toma remédio para a febre, toma remédio para a gripe e pode ficar em casa, eles pedem para você não sair. Se o seu caso é muito, 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 muito grave, você entra sim, fica internado no hospital em quarentena, mas isso está acontecendo com pessoas que realmente têm problema grave de coração, tá, tem pessoas que têm diabetes tipo 1, tá, pessoas que têm problema de bronquite, tá, de um estado muito avançado já a asma, então, não, tem muitas pessoas que estão preocupadas com isso, ah, e se eu testar positivo, como que faz, né, gente, vai ser igualzinho a influenza, a gente, eu peguei, a gente, meus filhos pegou a influenza esse ano, o médico deu remédio e falou, vai pra casa, cinco dias dentro de casa, não sai pra fora, a mesma coisa, é o corona, tá bom? Boa noite, obrigada pelas informações, de nada, Paula, espero que eu tenha respondido pra vocês, tá, informações bem importantes, obrigada por essa live, eu que agradeço, Gislaine, eu tento passar, tá, o máximo de informação que eu pego, tem muita gente que pode tá falando, não tem muita informação, pode ser que não tenha, mas igual eu falei, depois do dia 28, quando o governo decidiu, vamos parar as escolas, quem quer parar, né, ficou em critério, do estado, da cidade, dos pais, tá bom? Então, essa só é a pequena diferença, que eu acho que tem muita gente que tá falando, gente, peraí, mas a escola do meu filho não parou, o que que eu faço? Você pode, ligar pra escola e falar, olha, eu não quero que meu filho vá pra escola por esse momento, a escola não vai se opor, tá bom? E qualquer dúvida, entre em contato com a escola do seu filho, qualquer dúvida, entre em contato com a prefeitura, tá? Na minha página eu postei um print sobre os telefones da região de Guma, se tiver alguém aqui que faz tradução também, que sabe um pouco mais de Níngua, que puder fazer do seu estado, faça isso também, é só você entrar no site, né, do governo, botar lá o seu estado, que vai sair uma lista de telefone de cada cidade onde ligar, tá bom? E lembrando, escola também está avisando aos pais, se o seu filho está sentindo sintomas, antes de levar no hospital, ligue pra prefeitura, diga que eles vão te encaminhar pro hospital pra fazer o teste no seu filho, tá bom? Então, pode ser que tem pessoas aí que estão falando assim, ah, mas se eu levar, meu filho tá com gripe, agora eu levei no hospital, o médico nem falou nada de fazer teste, deu remédio pra gripe e mandou pra casa. Não são todos os hospitais que estão disponíveis os testes, tá bom? Então, gente, se tiver alguma pergunta, vão colocando aí, né? A Suzana Ferreira falou muito obrigada, eu que agradeço, Suzana, gratidão imensa, tá bom? O portal, muito obrigada, tá? Por essa oportunidade, o portal acabou de colocar o link da minha página, quem quiser ir pra lá também vai ser muito bem-vindo, a gente faz lá vídeos diários ensinando um pouquinho de japonês, você também será muito bem-vindo lá, tá bom? Inclusive, a hora que eu terminar aqui, logo em seguida, nove e meia, eu tô fazendo live lá também. Então, quem quiser entrar lá vai ser muito bem-vindo, tá bom? Quem aí é da região de Gifo e Aite, gente? Tem muitas pessoas aqui que eu vi que entrou, gostaria de saber quem é de Gifo e Aite, bota um eu aí. Só pra mim ter uma noção, porque eu tava pensando em ligar pra essa região e ter um pouco mais de informação, tá bom? A Vani falou eu, né? Ter um pouquinho mais de informação, poder colocar, porque a gente sabe hoje em dia que a maioria das pessoas estão nessa região aí de Aite, né? Então, eu gostaria de saber. a Vani, a Suzana, a Fátima, né? A Silvia, a Bete, Flávio, tá vendo? A gente tem bastante gente, a Nani, a Sirlene, quem mais aí? A Miriam, olha, tem bastante gente de Aite. Gente, então vamos fazer assim, é, a Bete de Aite, a Cleide também, olha, a Aite em peso aí, né? Vamos fazer assim, eu vou, é, ligar pras prefeituras aí e dar uma perguntada melhor sobre qual é o próximo passo que eles estão pensando em tomar, tá? E ter um pouquinho mais de informação pra vocês que tá fazendo daí uma live pra região de Aite, eu vou estar chamando vocês, tá bom? Pra participar dessa live pra gente poder tá falando sobre isso daí. A Silene de Guifo, Joyce de Aite, tem bastante gente mesmo, né? E não deixando de fora também as pessoas que estão em estado, é, que tem menos brasileiro, é só entrar em contato com a gente lá no Kizuna JP e falar, olha, eu tô no estado, numa cidade que não tem muito estrangeiro, eu gostaria de um suporte, que a gente, no suporte a gente vai estar lá dando suporte pra vocês, tá bom? A Miriam falou, eu sou de Mie. É, essa região aí, gente, eu vou dizer pra vocês, eu estou cogitando ir pra esses lados aí, porque eu gosto muito de Mário ouvir morar no estado que não tem mar, tá? Mas eu espero que se eu for por aí eu posso tomar um chá com vocês, tá bom? Então, a gente vai encerrando a live por hoje, muito obrigada, não deixe de compartilhar com seus amigos, de duas em duas semanas a gente está fazendo live aqui no portal, muito obrigada ao portal, muito obrigada, Júnior, por essa oportunidade, por estar trazendo informação para a comunidade brasileira, eu espero estar ajudando bastante, tá? Gratidão imensa por todos vocês que dedicaram o seu tempo a estar aqui me acompanhando, e não se esqueça de lavar bem as mãos, de passar um alquinho, se não tiver álcool, lavar bem as mãos, tá? Ficar de olho, e máscara, tá, gente? Máscara pode ser que ela não vai ajudar você a não pegar, mas ela vai pelo menos te proteger, de se alguém espirrar ou tossir, você está um pouco mais protegido. Lembrando que nesse momento o governo também está pedindo que troque a máscara de duas em duas horas, tá? Pelo motivo de, principalmente de criança, a máscara esquenta, fica úmida, e é um lugar propício para criar outros vídeos, tá bom? Então a gente tem que tomar cuidado, porque também na escola tem vários vídeos, e as épocas são maravilhosas para os pais. Então, fica aí a dica para vocês, tá bom? Boa noite, e quem quiser ir lá para o Kizuná, nove e meia, a gente vai estar fazendo aula de aula de Nihongô, tá bom? Matané, bye bye!